A melhor pista do Brasil, Pista da Band, Pista da Band, tudo que anima a sua noite, toca no Pista, a melhor companhia em qualquer lugar, Pista da Band, Pista da Band, Pista da Band, Band FM. Coisa boa, começando então mais um Pista da Band, aqui a gente toca de tudo pra você chacoalhar aí o esqueleto até a meia-noite aqui na programação com a Band FM, claro, e ó, tem presente também, tá, 113743313, tem o Big Prêmio desse sabadão, é aqui a cafeteira de presente, vai fazer aquele cafezinho pra tirar aquele som, tá com sono? Então esquece, esquece o som porque agora vai começar o Pista da Band, bora agitar até a meia-noite e pra começar tem o Harry Styles, Pista da Band. Pista da Band, bora agitar até a meia-noite e pra começar o Pista da Band. Pista da Band Pista da Band. Pista da Band. Pista da Band. Pista da Band, bora agitar até a meia-noite e pra começar o Pista da Band. Pista da Band, bora agitar até a meia-noite e pra começar o Pista da Band. Pista da Band.